Meus amigos e minhas amigas do Partido Liberal, neste domingo nós vamos eleger novamente o nosso presidente Bolsonaro. E para isso nós precisamos de vocês. É importante que vocês saibam que estamos na frente das pesquisas, mas por enquanto a margem é muito pequena. Aquela diferença no primeiro turno de 6 milhões de votos nós já tiramos. E agora peço a todos os filiados do Partido Liberal, os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador, peço a todos vocês para fiscalizar a eleição em cada colégio eleitoral desse país. É importantíssima a participação de todos. Converse com o presidente municipal, com o presidente estadual e organize o processo de fiscalização. Bolsonaro já disse que o salário mínimo vai aumentar acima da inflação. Já provou que a economia está melhorando e todos nós sabemos que é com Bolsonaro, presidente, que a vida do povo brasileiro vai melhorar cada vez mais. Conto com a ajuda de todos. Estamos juntos.